Fala, Curitibanos! Bem-vindo a mais um episódio aqui do Curitiba Podcast. Eu sou o Daniel e hoje vai bater um papo comigo a Kelly Nascimento, que ela é fundadora e proprietária do Bronze Drás Estrelas. Isso! Que sucesso você, né? Você foi muito pedida aqui, sabia? Obrigada! Foi muito! A galera falou, tem que trazer ela, a galera indicava ali, eu falei, não, vou trazer, né? Obrigada! Falar de bronzeamento. Puta, mas bronzeamento? Aí a gente tava batendo um papo aqui antes e teve lei, teve mudança, era proibido. Acho que ainda é proibido, né? Ainda é, vamos. Tá, vamos começar. Vamos do começo. Vamos lá do começo, vamos lá do começo. Vou fazer uma pergunta assim só pra gente esquentar, pra você dar aquela relaxada. Qual a tua formação? Eu, na verdade, assim, eu sempre trabalhei, primeiro, né, agradecer essa oportunidade e esse espaço que foi a mim aberto aqui. Fico muito feliz e grato por estar aqui. Ah, eu te agradeço vir até aqui. Eu fiz técnico em estética, mas eu sempre trabalhei na área do salão. O salão, ele começou na minha vida quando eu tinha 16 anos e eu digo que ele me formou, porque a pessoa que trabalha na área da beleza, ela é muito sofrido. Já teve aqui pessoas na área da beleza. É muito difícil, né? Os clientes são muito exigentes. Trabalhar com a área da beleza é muito complicado. Mas, como eu sempre trabalhei no salão, inicialmente comecei como recepcionista. E aí, rapidamente subi, eles viram que eu tinha um perfil legal e fui trabalhar como depiladora, que era a minha profissão antes do bronze. E eu aprendi muito, muito, muito nesse tempo do salão. Acho que se eu não tivesse passado por essa escola, que foi o salão, eu não teria hoje esse sucesso no bronze. No salão você foi pegando aquela coisa com o cliente, entendendo necessidade. Sim, entendendo como funcionava. O jogo de cintura. É, a área da beleza é muito ampla e as clientes são muito exigentes. Então, a gente precisa estar preparada. Então, a minha formação, eu digo que foi o salão. O salão me deu essa formação. Eu aprendi muito. Eu sempre busquei muito sabedoria. Eu sempre fui uma pessoa que quis entender. E no salão eu comecei isso. Porque as pessoas pensavam assim, a depiladora, ela passa cera e tira cera e acabou. E não é. E eu queria o afundo. Eu queria o conhecimento. Eu queria saber qual era o tipo de pele. Eu queria saber como funcionava. Então, a minha formação principal foi essa. Foi ter trabalhado anos no salão. E isso me fez conseguir entender as clientes que eu tenho hoje. A minha formação principal é essa. O técnico em estética fica muito raso, né? Quando você precisa realmente pôr a mão na massa. E aí, foi... Passaram-se os anos, tive a ideia do bronze. De onde? Curitiba é uma capital que tem 116 dias de sol. Apenas, né? Ela ganha de todas as... Nossa, que informação legal, não? Eu não te ideia. 116 dias apenas de sol. Então, é muito pouco. Eu gostei. Por isso que eu gosto de Curitiba. Curitiba zero sol. Não gosto de calor, não. Não gosta? Não, o que ficar fritando, cozinhar, não dá. Mas as nossas clientes têm essa ideia. Elas não querem ficar fritando no sol. Elas procuram a clínica por causa disso. Então, eu conheci clínica de bronzeamento em São Paulo. E quando eu conheci... Isso em mais ou menos que ano? 2015 para 2016. Desculpa eu fazer uma observação. Você é muito nova para ter todo esse sucesso. 30 anos esse ano. Nossa, você parece que tem uns 26. Ai, que bom! 5. Esse ano, 30. Só eu que sou detonado nesse lugar. Não tem jeito. Eu sou acabado. Eu vou aceitar isso. Eu tenho 40, mas você... É Botox. Botox ajuda. Não tenho Botox. E aí, ó. Eu estou tentando... Você não tem um parceiro de implante capilar aí, ó? Para fazer uma permuta? Ah, doutor Topete, ó. Doutor Topete, top! Fazendo propaganda dele aqui já. Botox, doutor Topete, me ajuda. Todos os podcasts desse país fizeram uma permuta com implante. Por que que eu não... Esse é o meu auge. Vamos descolar. Conheço o Curitiba inteiro, então vamos descolar para você. Show! Vamos voltando. Vamos lá. Então, 2015, 2006, conheci uma clínica de bronzeamento. Achei sensacional. Falei, caraca, que legal isso. E em São Paulo estava... São Paulo foi a primeira cidade a ter, novamente, depois da proibição. A proibição veio pelo quê? O mau uso da galera, realmente. O mau uso foi o que trouxe. É aquilo que eu te falei. Posso te interromper rapidinho? Só para eu começar a desenhar na cabeça do que você está falando. Eu lembro que eu era pivete. Molequinho, eu ia com a minha mãe fazer bronzeamento artificial. Olha... Não, eu não ia fazer. Eu ia na clínica com a minha mãe. Junto, aham. E era aquela que nem a gente vê em filme de terror. Que é aquela... Essa cama com as luzinhas. É, isso mesmo. De terror não tem nada. É super tranquilo. Foi isso. Então, em 2009, veio essa proibição. Porque era um livre acesso a essas máquinas, né? Mas vamos do início. As máquinas de bronzeamento, elas foram criadas. Existem máquinas até de 1990, 91, que foi que começou, né? A percursora de tudo isso foi a Alemanha, por ter poucos dias de sol também. A Alemanha é 134 dias de sol. Curitiba ganha ainda da Alemanha. Curitiba é 116. É a capital que realmente tem menos dias ensolarados. Então, a Alemanha resolveu, ah, vamos, né, fazer essas máquinas de bronzeamento. E inicialmente elas vieram pra bronzear e ter um momento de relaxamento. Então, elas foram criadas para isso, né? E numa cidade que as pessoas tinham baixa vitamina D, foi ótimo. Porque ela supria essa vitamina D. Sim, aham. As fabricantes comprovam que 10 minutos de estimulação de vitamina D ali, você deitou 10 minutos na máquina por dia, que é o equivalente ao sol das 7 às 10, que é o saudável. Você tem a tua vitamina D um dia equilibrada. E aí eles fizeram, só que o passar dos anos as pessoas começaram a viciar. Porque o sol, ele traz isso, ele traz esse vício. Então, as pessoas viciaram. Um vício do bem-estar por causa da vitamina D. É, como é um antidepressivo, você acaba gostando de estar ali. Só que pra pele, lógico, o envelhecimento, a tendência, a câncer aconteceu. Então, exageraram. Faziam-se todo dia, toda hora, duas, três horas por dia. E quando veio 2009, aqui no Brasil, é o que eu te falei. Eu acho que as informações naquela época eram escassas. Porque se fosse hoje, eu tivesse uma clínica com 10 máquinas, eu não ia falar assim, como assim vocês vão fechar? Ah, peraí, você sabia que tem benefícios? Tem pessoas que vêm com laudos médicos, né? Pessoas com problema de pele, vitíligo, ranciníase. Essas pessoas precisam tomar essa dose diária de sol. Tanto é que o bronze, ele foi proibido para o fim estético. Que é o que nós fazemos. A gente faz o medicinal também, que é essas pessoas que vêm com laudo. Puxa, eu tô com laudo de baixa vitamina D, o médico me sugeriu 10 sessões, uma por semana. Legal, a gente vai cumprir o que o médico falou. E aí, o fim estético, que é realmente só para você bronzear, fazer a marquinha, isso foi proibido em 2009. Por conta desse excesso, é aquilo que eu te falei. O veneno e o remédio, a diferença é a dosagem. Se você exagerar, vai dar problema. É, na época, é o que você falou, na época não tinha muita informação. Sim, não tinha informação. Galera, não tinha essa noção. Vamos aí, vamos aí, vamos aí. As próprias clínicas, acho que não faziam maldade. Não, não fazia ideia, não sabia, comprava a máquina, enfiava a pessoa lá e Deus abençoe. E aí, proibiu. Mas, em 2016, 2015, esse grupo conseguiu uma documentação que batia de frente disso e dava autorização para exercer no fim estético. E esse grupo conseguiu, e hoje tem mais de 100 filiais no Brasil. Filiais não são franquias, são filiais. Eu faço parte de uma delas. E elas começaram. E eu cheguei lá e falei, cara, esse aqui é muito legal. E na minha cabeça já veio. Curtiva não tem sol. É aí que eu quero. Tá, peraí. Você foi para São Paulo e descobriu esse mundo aí. Descobri esse mundo. Mas você foi para descobrir esse mundo? Não, não. Aleatoriamente mesmo. Aleatoriamente, o lugar estava um pouco em alta e você adora do salão. Você foi lá fuçar. Falei, ah, legal. Vamos fazer uma sessão aqui e ver como é que é. E eu amei. Eu falei, nossa, muito top. Eu quero isso. Mas, me bateu aquela coisa assim, eu primeiro vou estudar. Eu sempre fui muito do conhecimento. O conhecimento é ele assim, ó. Sim, é o que liberta, né? É o que te faz crescer. É o que te faz crescer. E eu fui naquilo. Fui tentar descobrir o porquê que estava proibido. O porquê que o Brasil era um dos poucos países, né? E porquê que a Alemanha, Estados Unidos, Portugal tem tantas máquinas sensacionais. E lá eles faziam. E daí descobri que realmente era pelo fato de que as pessoas no Brasil exageravam, né? E hoje em dia eu entendo porque tem gente que chega na clínica e fala que quer fazer todo dia. Aí você não permite. Não, a gente não permite. Tem gente que fica brava. Mas aí a gente conversando com a pessoa, a gente explica. Fala assim, sabe que foi por isso que foi proibido, né? Porque, poxa, tem que respeitar. A tua pele precisa do limite. A melanina, ela é, falando mais, não tecnicamente, mas ela precisa de 48 horas pra ela dormir. Então, 48 horas. Ela dormiu daqui 48 horas. Se você fizer, você vai ativar ela novamente. Não tem porquê eu fazer com 24. Entendi. Entendeu? Não precisa. Você vai só esquentar a pele, envelhecer e gastar a pele. Só isso. Falando assim do modo raso e fácil. E aí, cara, eu comecei. Falei, antes de ir atrás de máquina e tudo mais e como é que eu vou me virar nisso, eu fui muito observadora. Eu ficava lá no bronze, eu conheci as meninas, elas foram muito legais comigo. Ficava lá observando como que elas faziam, como é que era, perguntava, fiz curso, comecei a fazer os cursos nas áreas, elas me ensinavam. Tudo em São Paulo? Tudo em São Paulo. Você ficou morando lá, então? Não. Ficava indo, ficava indo. Busão e vai e volta. E eu queria que aquilo acontecesse. E eu mesmo... Mas você já tinha o plano de abrir a sua própria... Já tinha o plano de... É clínica. Como é que fala? É clínica. É clínica, tá? É clínica. E já tinha o plano de... Já tinha o nome na minha cabeça. Falava, é bronze das estrelas. E aqui não tinha nada. Era terreno fértil. Eu vim pra Curitiba pensando. Falei, cara, Curitiba não tem. Não tem. Comecei a pesquisar aqui em tudo. Não tinha. Ninguém tinha. Ninguém se falava. E aí, ao mesmo tempo, eu pensava, ninguém sabe. Eu vou ter que explicar tudo de novo. Vou ter que começar a história toda do zero. Mas, ao mesmo tempo, eu falei, é um momento tão relax, é um momento tão gostoso que as pessoas vão amar. Isso vai dar certo. Sim. E foi aí que eu comecei. Comecei, foi... Vou te falar assim, não foi fácil. Os primeiros dois anos, eu vou falar assim bem, dois anos... De inauguração. É, os primeiros dois anos. Foi só perrengue. Tá, não, mas aí que tá. A parte que eu gosto. É, foi só perrengue. A parte do perrengue. De assim, não tinha cliente. Não tinha, porque... Ninguém conhecia. Ninguém conhecia. Eu tinha muito conhecimento. Eu tinha muito conhecimento. Eu sempre tive muito conhecimento do assunto. Eu falava assim, chegava pras pessoas e falava... Ah, você tem interesse em fazer bronzeamento e tal? Puxa, nunca vi como é que é, mas não é aquele que é proibido? E daí eu contava toda a história. Não, mas é. Mas se você fizer dentro do limite certinho, então eu tive que... Vou te falar assim, ó. Eu entrava dentro da máquina e chorava, porque não tinha cliente. Não tinha. Hoje nós atendemos 60 pessoas por dia. Tá, não. Lindo. Então, assim... Eu já sei que você tem um sucesso. Eu quero saber. Mas essa parte do triste, só eu sei. Foi muito punk. Foi muito punk. Foi muitas batidas. Como você foi muito pedida aqui, é óbvio que você tá no sucesso. Lindo. Isso aí todo mundo já sabe. Eu quero saber como foi todo o começo. Porque assim, jovem, né? Tem uma trajetória de sucesso. Eu quero saber o teu caminho. Foi bem lindo. Quando eu entrevisto aqui uma galera... Tô falando que entrevista. Eu fico batendo porque eu não entrevisto ninguém. A gente bate um pau. Mas quando eu converso com alguém que é empresário, eu gosto de saber a jornada. É, foi um perigo. Foi um perigo. Porque assim, te inspira pessoas, né? Então assim, por exemplo, uma máquina 10, eu acredito que deve ser uma fortuna. Não, mas quando começou foi a máquina mais simples que tinha. Tudo bem. Foi a que tinha, foi a que tinha, era o que tinha, era o que tinha, era o que tinha. Qualquer coisa. Tá, mas como é que você se preparou, por exemplo, pra ter... Alugar, fazer a logomarca. Como é que foi? Você se preparou financeiramente? Não, não, foi tudo no susto. Foi tudo no susto. Você comprou uma máquina, duas máquinas? É, foi no susto. Você alugou um ponto? Nós tínhamos umas colegas que tinham saído do mesmo estabelecimento, né? Que era o salão que nós trabalhávamos. E ela ia abrir uma salinha e eu fui trabalhar com ela. E daí, falei, ó, eu tenho essa ideia do bronze e tal. E naquela época, em 2016, as pessoas se desfaziam das máquinas, né? Ah! Então as pessoas se desfaziam. Entendi. E a gente pegou uma pessoa que se desfez da máquina. Eu não... Falar pra você, eu nem sei direito o exato valor. Porque ela se fala e se desfez. Não, não precisa falar. Eu não quero que você fale e abra valores só. Mas ela se desfez e ali começou. Você pegou uma barbada. Pegou uma barbada, uma salinha dois por dois. Então começou com uma. Começou ali, aham. Mas esse processo inicial de dois, três anos foi muito perrengue. Mudava de lugar. E hoje até lembrei de uma história. A primeira vez que, porém, eu tive que mudar de lugar. Eu falei, já comecei a criar uma clientela. O pessoal do salão, as clientes que eu atendia no salão, eu tinha contato. Então elas faziam depilação comigo e acabaram fazendo bronze, sabe? Foi aí que começou. Porque eu conhecia muita gente do salão. Mas é aquela coisa, eu te falei. Eu entrava dentro da máquina, eu chorava. Eu falava, meu Deus, ninguém quer fazer. Por que que ninguém quer fazer? Mas eu também não tinha o Instagram. Entendeu? O start do negócio realmente foi o Instagram. Eu tinha na minha cabeça que eu queria, que eu queria ser a melhor, ser o bronze mais conhecido. Porque eu era a primeira. É fácil quando você é o primeiro. Você é a novidade. Então eu queria. Isso eu tinha certeza na minha cabeça. Eu sempre tive muita dedicação. Isso assim eu falo porque isso aqui é dedicação. Tudo isso aqui é dedicação. Você se dedicar. Eu tenho isso na minha mãe. Minha mãe é muito dedicada. Minha mãe é a pessoa mais dedicada que eu conheço na vida. Ela é professora e ela é concursada. Então você pensa que o concursado não precisa. Quem é concursado é dedicado. Pelo menos pra chegar no concursinho. Sim, mas não precisa. Você tá lá no teu cargo onde mesmo foi o dia do índio. Cara, se eu puder levar o índio, ela leva. Ela é muito dedicada. Ela é a pessoa mais dedicada que eu conheço na minha vida. E eu sempre me inspirei nela. Eu falei, cara, eu vou fazer o melhor. Eu vou fazer o bronze das estrelas. Ser o bronze das estrelas. Eu vou trazer gente famosa. Vai ser o lugar de Curitiba que as pessoas vão querer ir. Que é o que virou hoje. Então, essa é a minha dedicação. Eu vou te falar. Tem um versículo que fala. Você faça tudo como para o Senhor. Não para o homem. Então, se você vai fazer pro Senhor. É pro Senhor? É o top. Tem que ser o melhor. Tem que se dedicar. É a dedicação. A dedicação é atrelada ao conhecimento, né? Tem que ter conhecimento no negócio. E execução? Sim. E aí, hoje eu lembrei desse episódio que nessas lindas e vindas a gente mudava de lugar e fazia isso. E era uma confusão. Eu falei. Cheguei um dia pra minha irmã, que foi a minha primeira colaboradora depois de um tempo. Porque antes era tudo eu, sozinha. Eu agendava, fazia fita. Eu fazia tudo, né? Como todo mundo começa sozinho. E eu falei pra ela assim. Puxa, a gente vai ter que mudar no final do ano. Eu falei. A gente vai ter que mudar de endereço. Não tá dando esse endereço e tal. Perrengues da vida. Então, eu falei assim. Eu tenho medo de mudar e ninguém ir. Sabe? Porque eu comecei no centro. Eu ia pro bairro porque tava mais perto de casa. E toda uma mudança que tava acontecendo na vida. E aí, eu falei assim. Tô com medo de ficar ali no bairro e ninguém ir. E ela falou assim. Ai, guria. Será que o pessoal não vai? Eu falei. Ai, tô com medo. Não sei. Porque eu sempre fui do centro, né? Sempre foi a região do Batel. Isso, 17, 18 já. E aí... E só tinha uma até então. Sim. Tava sempre na... Uma máquina. Aí eu ia à máquina. E eu ia à máquina. Eu ia à máquina. Mas eu já era... Até em 2018 só tinha uma máquina. Mas as pessoas já começavam a imaginar um negócio fantástico. Porque é como você vende. É o jeito que você passa a informação. Então, se você passa que o negócio é top, ele vai ser top. E aí... Que nem nós aqui. A gente é top. Não é lá. Nós somos top. E aí, por que coincidência? A gente chegou num salão de beleza em Pinhais. E tinha uma cliente. Eu falei. Ah, eu tenho uma cliente do bronze ali. Vou conversar com ela. Eu falei. Oi, amiga. Tudo bem? E aí, você? Tudo bem? Eu falei. Ah, tudo bem. Eu falei. E tô mudando de endereço. Ela. Poxa, legal. Não. Conta comigo. Eu vou. Meu irmão falou assim. Cara, vai dar certo. Pode mudar. Vai dar certo. Que legal, cara. Eu falei. Cara, vou mudar então. Então, fui pro bairro. Fui pro escondido mesmo. A gente ainda tava todo no processo de documentação. Ele é bem lento. Ele demora. A gente tava todo num processo de documentação. E uma coisarada toda. Mudei. Fui pro bairro. Deu muito certo. O bairro ficou pequeno. Mudei de novo. Fui pra outro bairro. Do Berába fui pro Cajuru. Chegou ali no Cajuru. Já com outra cabeça. Tava do lado de uma grande amiga minha. Que sempre que eu mando as entrevistas, eu levo ela também. E aí, ali, aquela troca minha e dela de clientes. Quando não deu seis meses que eu tava aí. Falei, agora. A minha irmã veio trabalhar comigo. Falei, agora é hora de voltar pro Batel. Agora eu tô preparada. Agora a gente vai atrás de máquina. Agora o negócio. Aí, o negócio foi. Aí, a gente mudou pro Batel. Daí, já foi duas máquinas. Daí, o Batel ficou pequeno. Daí, a gente já abriu em São José. Foi tudo muito rápido. Eu nem sei te dizer como foi tão rápido assim. Deus proveu todas as coisas. Tudo que eu precisava, ele proveu. Foi, assim, muito rápido. Não tenho nem como te dizer o start, assim. Mas ele foi provendo todas as coisas. E aí, a gente foi. A gente foi atrás das melhores máquinas. O conhecimento a gente tinha, né? E se pelo jeito que eu tô conversando com você, você não deve parar de estudar nunca, né? Você sempre deve estar estudando. Sim, o bronze, por ser algo tão escasso de informações, você precisa estar pesquisando. Ano passado, eu dei palestra num congresso nacional de bronzeamento. Aquilo foi, assim, a maior realização pra mim, porque eu cheguei. É o reconhecimento, né? Eu cheguei. É o reconhecimento. A gente ganhou, ano passado, o troféu fita de ouro. Por exemplo, o meu é quando eu ganhei o implante. Olha aí. Se eu não ganhei o implante, quer dizer, deu certo. E foi muito sensacional. E contar pra aquelas... Eram 400 meninas que estavam lá nesse congresso. De todo o Brasil. Contar pra elas toda essa trajetória. Contar todas as informações que eu tinha. Você não tem noção do brilho no olho delas. Porque elas não faziam ideia. O Google, ele é assim. Pra gente pesquisar, né? Eu tô aqui nesse bairro. Ah, é padaria. Vai aparecer as padarias aqui perto. Se você pesquisar sobre bronzeamento, é só negativo. Porque você tá dentro. De um país proibido. Não tem nada de legal. Se você for procurar agora ali, é legal. Não é. Vai aparecer só desgraça. E... Ah, é? Aham. É só desgraça. E a minha maior informação que eu tive... Depois que eu já tava legal assim... Eu fiz uma viagem pro Estados Unidos e eu tinha 8 horas de escala. Em... Acho que era Chicago. E o que que eu fiz? Fui atrás de informação. Porque você tá fora do Brasil. Você tá num campo ali onde você tem muita informação. Eu fui a Traduzir site. Traduzir site. Traduzir site. Eu tinha acabado de ir numa inauguração de um pessoal aqui do Brasil. Sobre lâmpadas de colágeno. Achei sensacional. Cheguei lá. Achei top. E daí o pessoal fez o lançamento. Eles conseguiram importar essas lâmpadas. E... E estavam, né? Pra vender quem quisesse vender. Eu fui na inauguração. Belezinha. Fui embora. Você não vai levar. Vou pesquisar. Você precisa saber o que tá acontecendo. Precisa saber se a lâmpada de colágeno realmente vai fazer algum efeito. Da onde é. Tem efeito colateral. Sim. O que que é essa lâmpada de colágeno? Não vou sair comprando lâmpada de colágeno. Hoje em dia, nos bronzes clandestinos, eu vejo. Ai, infravermelho. Estimulação de colágeno. Aí você vai ver. A máquina tem uma lâmpada. Então assim, não faz efeito. Não pesquisou. E o que que eu fiz nessas 8 horas? Eu pesquisei. Eu traduzi o site da fabricante inteirinho. Inteirinho, assim. Foi. Eu falei, eu tô aqui. Eu cheguei. Olha onde eu tô. É minha hora de ter conhecimento. E foi o que eu fiz. E aí eu descobri várias coisas. Eu descobri que aquela lâmpada de colágeno já era antiga. Que ela já existia. Que já existia até pra tratamento de acne. Que existia. Que existe uma lâmpada até vermelha. Então assim, existem muitas coisas. Mas tudo atrás do conhecimento. Eu fui buscar. Eu fui buscar. Uma coisa que eu sempre penso é assim. Tem uma tesoura em casa? Você tem uma tesoura em casa? Você tem. Isso te faz um cabeleireiro? Não. Não. Você tem uma pinça em casa? Não te faz uma designer de sobrancelha. Você comprar uma máquina? Você não é uma clínica. Não, eu falo. Você precisa estudar. Exatamente. Você tá pisando. Eu comparo muito isso. Porque aqui a produtora, né? É uma produtora. A minha produtora. Aqui é uma produtora de vídeo. Eu sou dessa área. E hoje todo mundo edita vídeo. Sim. Porque mexer no software relativamente é fácil. É bem fácil. E agora tem software que praticamente faz o serviço sozinho. Sozinho. Mas você não é editor. Você não é editor de vídeo. Você não sabe construir narrativa, momento. É sobre isso. É mais ou menos sobre isso. É sobre isso. E o que eu percebia das pessoas, e percebo até hoje, que as pessoas que compram uma máquina, a ideia delas é essa. Talvez, elas olhando hoje, elas pensam assim, cara, se a menina comprou uma máquina, agora ela tá aí, entendeu? Atendendo todo mundo. E vamos enfiar a gente dentro. Zero conhecimento. Zero conhecimento. Zero. As pessoas não têm noção do perigo que é, a gente entra nessa parte. Porque você pode queimar uma pessoa. Quando você... Desculpa, termino. Termino o teu raciocínio, é que eu fiquei muito curioso com uma coisa. Sim, você pode queimar uma pessoa, né? Você pode causar lesão na pessoa. Você precisa saber o histórico dessa pessoa. O laudo técnico ali, antes da pessoa, a ficha de anamnese é muito importante. Você precisa saber se a pessoa teve um histórico de câncer de pele, se ela não teve. Porque se ela teve, de fato, ela não pode fazer o bronzeamento, ela não pode estar grávida, ela não pode estar suspeita de gravidez. Existem uma série de regras que precisam ser cumpridas. Não é pra todo mundo. Infelizmente, tem gente que chega lá e lê a ficha e fala assim, ah, mas o meu pai teve. Mas eu vou fazer igual. Não. Aqui não. Você pode ir em outro lugar. É que tá, falando em outro lugar. Você falou pra mim que... Ah, tem clínicas clandestinas. Você falou, primeiro, você é a única clínica aqui em Curitiba. Creio que sim. Tá, mas você falou que tem as clandestinas. Tem muitas. O que é uma clínica de bronzeamento clandestino? O que é? Ela não tá enquadrada nas regras? É. Ela não tem essa documentação que permite o uso. Tá. Porque essa documentação, você precisa ir atrás dela. Não é fácil. E você simplesmente pega uma máquina da internet. Se você jogar aí, ah, na OLX, você vai pegar a máquina quando a... Não tem nem fachada nada. Não, é tudo escondido, né? É tudo escondido. O que dá choque nas pessoas é isso. Elas falam assim, cara, você vai na TV falar de bronzeamento? É um negócio que é proibido. Mas eu tenho propriedade, que eu tô falando. Eu sei o que eu tô falando. Sim. E tenho todas as credenciais. Eu tenho um alvará na minha parede. Eu sou... Eu não tô fugindo de ninguém. Eu fiz o certo. Então, né? E num país que é burocrático... Sim, as minhas unidades... Demais. As minhas unidades todas têm alvará. Tá lá na parede. Você pode pesquisar que vai estar ali. Não tô errada, né? Eu sei o que eu tô fazendo. Eu sigo todas as regras. E tem muita clínica dessas clandestinas? Olha, eu creio que tenha. Eu creio que tenha. Assim, quando as pessoas vêm até nós perguntar, elas falam assim, ah, mas qual que é o diferencial de vocês? Eu falo ali, olha, você precisa se certificar, né? Chega e dá uma olhada. É escondido o lugar? Desconfia, né? Pergunta sobre o laudo técnico. Pergunta sobre manutenção de lâmpada. De quanto em quanto tempo a pessoa faz a manutenção de lâmpada? Existe uma série de regras. Não é só comprar a máquina e jogar a pessoa dentro. Você coloca... O que você tá me falando aqui, você coloca isso no Instagram, em alguma forma pra educar esse público? Sim, aham. Ah, é importante. Hoje em dia, quando as pessoas olham ali, as informações estão muito claras, né? Já não precisa mais eu ficar falando. Mas tem gente que vai cheio de dúvida. Mas quando ela chega num lugar, ela fala, opa, porta pra rua. Tá no Instagram, tá na revista, tá aqui na entrevista. Tá no Curitiba, pode ser. É porque é sério, né? Eu sempre passei... Eu sempre fui muito verdadeira com as clientes. Então, o nosso diferencial é esse. A gente sempre foi muito verdadeiro. Falo, gente, eu e a minha equipe. A cliente chega lá, mas é proibido? É. Sim. A resposta é essa. Não adianta você inventar. Não, mas é que hoje... É. O Brasil é, infelizmente. Mas se você for pros Estados Unidos, você vai achar máquinas sensacionais. Se você for pra Alemanha, você vai achar máquinas sensacionais. Peraí que eu não entendi uma coisa. Você vai falar. É proibido. Sim. Mas você tem lá. Porta aberta, fachada... Mas você tem a documentação que te permite o uso. Ponto. Te permite o uso? Te permite o uso. Então, eu não entendi se é proibido e uma documentação que permite o uso. Isso que eu não entendi. É. É uma... Desculpa se eu estou sendo ignorante, mas é... É uma documentação judicialmente falando. Ah, você entrou como se fosse uma eliminar? Tipo isso. A eliminar não, porque a eliminar cai, né? Então, não dá pra ser eliminar. Tem que ser o processo todo mesmo. Tá. Você entrou com isso? Isso. Você entrou numa briga? É uma briga. Mas deu tudo certo. Então, desde 2015, isso já está muito decidido. E é aí que nós trabalhamos, né? Ah, então por isso que não tem um monte de clínica por aí concorrente. Porque deve ser uma treta. Porque é um perrengue. Ah, entendi. Mas o Brasil... Eu acho que o Brasil foi... Penso pequeno. Porque, por exemplo, o Estados Unidos, o que que ele fez? Ele estipulou regras. Se você for nos Estados Unidos numa clínica de bronzeamento, lá as pessoas se atendem. Porque o bronze, a máquina, ela foi feita pra você entrar sozinho e sair sozinho. Aqui, a gente fez todo um negócio pra que a pessoa se sinta confortável, pra que seja um momento relax, pra que seja legal. O milionário americano, ele tem isso em casa. Mas, exatamente, né? O Trump faz ele em casa ali, ele tem a máquina dele. Mas, nos Estados Unidos, é assim. Você compra um passe, como se fosse um passe. Aquele passe tem as suas credenciais e você colocou um valor lá, sei lá, 50 dólares. Você colocou lá, você vai o mês inteiro. Mas ele só desbloqueia a entrada a cada 48 horas. Entendeu? Então, os Estados Unidos estipulou essa regra. Entendi. A gente não vai proibir o bronze, porque a gente sabe que as pessoas fazem exagero. Mas elas não vão fazer exagero. Porque a cada 48 horas é que vai desbloquear a tua vez de fazer. Então, a pessoa vai lá, compra o card. As máquinas são infinitamente mais modernas do que as que a gente tem aqui. Se trazer aqui, tem que importar. Isso é um perrengue. Não entra, né? A gente tem que trabalhar com o que tem no Brasil. Disponível no Brasil. Não dá pra simplesmente... Você não pode nem importar. Não, por conta disso aí. Dá pra celular, tá? Então, lá, assim, as máquinas tocam música. É um... Negócio show. É um negócio show. Um parque de diversão. Então, essas regras que eles estipularam, deu tudo certo. Máquinas incríveis. A Alemanha, não. A Alemanha sempre bateu naquela tecla de nós temos poucos dias de sol. Que as pessoas façam mesmo e sejam felizes. Então, eu acho que se o Brasil tivesse essas informações de fato... Ó, é ruim. É, mas faz direito. Estipula regras. Fica em cima. Vê se a pessoa fez manutenção. Não é porque a lâmpada tá acesa que ela tá boa. O álcool também mata, né, caramba? O cigarro tá escrito atrás dele. Exatamente. Cigarro mata, o álcool mata. Tudo é câncer. É, então... Mas, então, é isso. E eu acho que as clínicas que não estão preparadas é muito perigoso. Porque ela simplesmente coloca qualquer pessoa. Não sabe ali fazer a ficha técnica pra ver se a pessoa realmente pode fazer. Pode estar apta a fazer. Se ela não tem um histórico. Se isso não vai dar problema pra ela. Ou você não sabe se ela foi ontem numa clínica e tá com a pele, né, ruim. E vai fazer hoje de novo e tá fazendo. Então, e eu acho que isso é um principal. O povo padece por falta de conhecimento, né? É bíblico. Então, assim, você precisa do conhecimento. Se não tiver conhecimento, não adianta. Você se embola e não vai ter esse sucesso. O sucesso tá atrelado a isso. É você buscar conhecimento, observar. Que eu acho que foi o que nós fizemos. A minha ideia era ser a melhor clínica de bronzeamento. Ser a referência. O nome foi incrível. O nome é maravilhoso. A gente já vai falar. Vamos ver se o nome agora... Você falou que já vai umas estrelas lá. Vai muitas estrelas. Já foi, já foi. Vai. Eu acho que o principal não é nem estrelas. É a pessoa entrar lá e se sentir. Sentir a estrela. Não, isso eu imaginei pelo nome. Se sentir. É, sim. Sentir a estrela. Mas isso não só porque hoje é bonito, é cor de rosa, é lindo. É salas amplas, com banheiro, com isso. Porque quando era pequeno, ainda era muito pequeno, só a sala e a máquina, a pessoa vinha porque ela se sentia confiante. Ela sabia que ela estava fazendo algo seguro, né? São seis anos de bronze. Mas a pessoa precisa se sentir confiante. Então hoje elas vão porque é lindo, porque é cor de rosa, porque é mais elas... Então você só trabalha com mulher pelo jeito, né? Não, a gente atende homens também. Sim. Poucos, mas atende. Mas o principal delas é isso. É aquela noiva que vai casar e puxou branca. O que eu vou fazer? Vou fazer um bronze. Ah, eu tenho uma formatura. Bronze. Quero me sentir bem. Então assim, é o negócio certo na cidade certa. Curitiba é sensacional. Eu creio que em cidades que faz calor também, vai, né? A pessoa consegue ter ali, fazer o seu cliente. Você faz o seu cliente. Mas aqui realmente é a cidade que precisa de sol. A gente sempre escreve lá, né? Trazemos o sol de volta. Tipo, tá um grau em Curitiba, a sala do bronze tá 30. Esquenta essas máquinas? Esquenta. Esquenta, ela chega até 30, 35 graus. Você fica bem confortável ali. Sim, a pessoa chega ali sempre, sempre sol. Perguntas. Sim. Tem duas perguntas. Uma, pra gente até já fechar essa questão da lei, da história. Existe, você falou que tá, pelo que eu entendi, tá estancada essa coisa da lei. Ficou e não tá, a não ser você ter ido lá brigar. Mas tá estancada essa história. Você acredita que pode ser que mude essa lei mais pra frente? Eu acredito que sim. Eu acho que quanto menos, vamos dizer assim, cagadas as pessoas fizerem. Pode falar. Talvez uma hora realmente libere. Vai ser sensacional. Porque a gente tá muito atrasado na questão de máquinas e em diversas questões. Mas isso por enquanto tá parado. Isso não tá sendo discutido. Não, não tá sendo discutido, mas eu torço pra que sim. Pra que aconteça mesmo essa virada aí e eles liberem o bronzeamento. Eu tenho um pouco de medo também. Mas eu ia te falar uma parada aqui agora. Se libera, eu acho que você começa a entrar uma concorrência absurda. Você perde esse destaque todo. Olha, eu acho que o nosso negócio não é nem questão de... Tudo bem, você tá muito bem posicionada. Eu acho que você não vai correr um risco. Sim. Mas vai começar a ter aquela coisa do preço, né? É. A guerra do preço. Aham. Isso é legal. Eu acho que sim. Mas acho que o mercado tem pra todo mundo. Não, tem pra todo mundo. Pra tudo certo. Vamos embora. Porque sempre tem um doido que vem aí, mete o pé e queima preço e acaba prejudicando o teu trabalho, que é sério, com dedicação, melhores profissionais, melhores equipamentos. Às vezes tem cliente que fala, você, ah, eu até tentei em tal lugar lá, clandestino, mas cheguei lá, fiquei com medo. Falei, meu Deus, tudo escuro, tudo estranho. Acaba voltando. Mas se liberar, com certeza. Não, eu tô te falando liberar. Não é mais clandestino. Nossa, vai ser guerra. Vai ser guerra, porque aí vem a investidor com grana, faz um negócio monstruoso, aí importa a marca. Aí Deus vai na frente abrindo caminho. Não, sim. Aí a gente vai. Acho que você tá muito tranquila, mas eu acho que também é muito legal você ter tido essa briga, conseguido judicialmente resolver isso. Agora a segunda pergunta, eu vejo, também em filme. Todos os clientes chegam lá, se perguntam igual pra munição, a gente fala, não. É, aí tal, pra munição, pra munição. Essa é inevitável. Tem gente que faz história e coloca a música do pré-munição. Eu falo, não, não tem nada a ver. A máquina, ela não trava. Você pode, é o que eu te falei, as pessoas se atendem. Ela não foi feita pra você ter esse atendimento. Esse carinho que nós criamos aqui foi pra tentar convencer as pessoas de voltar a fazer o bronzeamento. Mas ele é desnecessário. Porque a pessoa pode sozinha entrar dentro da máquina, ligar ela e sair. Tá. E tudo certo. Então ela não trava. Não, tranquilo. Ela pode ir, gente. Eu sei que é em Hollywood, aquilo não tem pré-munição. Não trava, você não vai fritar lá. Não, eu vejo que tem também umas opções. Eu vi em filme que o cara põe lá o Aquiles, eu vi em alguns filmes isso já. Entra como se fosse num box e sai um monte de... Ah, sim. Esse é o jet bronze. Isso. É como se fosse uma maquiagem. Esse a gente não trabalha. Tá. Esse é o bronzeamento instantâneo, né? Que você, ah, eu tenho uma festa amanhã. Porque o bronze ele é progressivo, né? Necessita de várias sessões. Tá. E ali no bronze das estrelas, então, é muito. Porque a gente não deixa você... Ah, mas eu quero ficar bronzeada pra amanhã. Eu falo, legal, mas realmente eu não vou conseguir te atender. Uhum. Procure um jet bronze, porque o instantâneo é aquela maquiagem. Tomou banho, saiu. Ali não. Ali é como se você tivesse ido pra praia. Então, ele vai durar de quatro a seis meses. Você pode ficar um tempo sem fazer. Mas você precisa de pelo menos dez sessões. Uma a cada quarenta e oito horas. Você vai levar um mês pra ficar bronzeado. Então, não é assim. Acordei bronzeado. Não é. Esse é o jet bronze. Esse a gente não trabalha. Mas esse tem algum risco? Não, não. É uma tinta. É uma maquiagem. É uma maquiagem. Entendi. Só que sai no banho. Ah, tá. Ah, sai no banho. É pro dia mesmo. É pro dia. Se você tem um evento, tem pessoas que mandam mensagem. Ah, mas é que amanhã é o evento. Fala, amiga. Então, não é esse tipo de bronze. Mas existe esse jet bronze no Brasil? Existe. Tem em todo quanto é lugar. Hoje em dia tem bastante. Mas é uma maquiagem. O bronzeamento de máquina, ele é diferente. Ele é como se você tivesse ido pro sol. As lâmpadas, elas filtram. Então, ela não te causa aquela... O torrão. A insolação. É, e nos filmes, toda vez que eu vejo no filme, quando mostro isso no filme, é sempre pra jogar, que o cara ficou laranja, que a pessoa perdeu a mão. Não é isso, não. As lâmpadas, elas filtram. Então, elas passam o sol saudável, que é como se você tivesse ido das sete da manhã às dez. Que é o sol saudável que você pode tomar. Então... Mas isso é sessões, né? O principal do bronze é isso. Sessões. E a gente sempre foi muito claro com as clientes. Sempre. Chega final do ano, todo ano a gente pensa que vai sobrar horário. Nunca sobra. Sempre falta. É uma guerra. Todo ano a gente tem uma máquina mais... Todo mundo já quer ir pra praia pronto, né? Aham, todo ano a gente tem uma máquina mais, a gente fala. Esse ano vai dar certo. Ninguém vai faltar, não vai faltar horário pra ninguém. Falta. Porque é uma loucura. Mas daí tem gente que vem na semana do Natal. Ah, eu quero ficar bronzeada. A gente não atende. Ah, não tem como, né? A gente... Poxa. Se eu pensasse só no dinheiro, ia falar, vem gata. Bora, vai, faz aí. Não, não adianta. A pessoa não vai ficar satisfeita. Ela não vai ter um resultado legal. E isso é o principal. Então, ser muito claro com o cliente também foi... É o nosso diferencial. Tá. Nós somos muito claros. Vamos lá. Quais são todos... Porque alguns a gente já deve... Todo mundo tá assistindo, já imagina. Mas quais são todos os riscos do uso errado dessas máquinas, ou das empresas... Dos clandestinos, ou da pessoa que tem em casa e perde a mão? Quais são as consequências? O óbvio que é o câncer de pele. O que mais pode acontecer? Envelhecimento... Sim. Acho que o principal é a queimadura. Ah, chega a queimar. Queimadura. Que nem no sol, que você fica ardendo. Não, chega a dar queimadura de segundo grau. Aconteceu um episódio desses tempos e eu até fiquei com muito medo. Uma clínica clandestina, não vou falar, a cidade... Esqueceu uma pessoa dentro da máquina. Passou na TV, passou em tudo. Eu fiquei horrorizada. Eu fiquei com medo. Porque eu falei, cara, agora vai... Vai queimar. Vai ser o caçando todo mundo. Quem tá trabalhando certo acaba sendo prejudicado. Eu fiquei com muito medo. Essa pessoa ficou na UTI vários dias. Caramba. Então, assim, é muito perigoso. Você não pode exceder o tempo. Um minuto a mais que você deixa a tua cliente ali. Eu vejo, às vezes, propaganda no Instagram. Mas não tem timer essas máquinas? Tipo, você programar em fogão? Dez minutos? Tem. Tem, mas você pode programar o tempo que você quiser. As minhas são programadas pra 15. Entendeu? Não entendi. Então, você pode... E tem uma... As fundos de quintal é ligado direto na tomada. Minha filha fica ligada o dia inteiro. Então, é babado. Essa pessoa foi esquecida dentro. Isso é muito sério. Isso, assim, foi... Sabe, eu fiquei, assim, angustiada. Falei, meu Deus do céu, se essa mulher morre... Não, isso aí ia ser um problemão, geral. Sim, porque, assim, não existe nada comprovado. Existem vários mitos. Ah, é que o filhão não morreu fazendo bronze. Não, isso não aconteceu. Isso é um mito. É um dos mitos. Isso aí é uma... Uma causa imediata. E qual que é a causa a longo prazo? Mal uso. É, o mal uso é isso. O cara não faz em 48 horas. Vai lá. Tem em casa, faz todo dia. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Você vai estar tomando muito sol. Chega uma hora que o teu corpo não aguenta. Você está ali esquentando, 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 esquentando. O principal é queimadura. O que eu tenho mais medo é queimadura. Mas você deve escutar os argumentos. Ah, mas eu morei na praia há 10 anos. Morei no Rio de Janeiro. Eu ia para a praia todo dia e estou vivo. Legal, fica lá na praia. Fica lá. Não vem querer com essa. Ah, porque eu sou acostumada. As pessoas têm... Elas falam muito... Ah, eu sou acostumada com o sol. Você não é acostumada com o sol. Aqui em Curitiba piorou, tá? São só 116 dias. Comprovado. Eu entro todo dia para ver o índice UV. O celular mostra. Se você entrar ali, o índice UV é baixíssimo aqui. E também é bom. Porque eu sei que a pessoa não vai fazer o bronze e depois vai em casa na laje. Sabe? O que é que não tem? Então, eu fico confortável. Mas se eu estivesse em uma cidade que tem sol e a pessoa viesse na minha clínica, eu ia morrer de medo. Porque eu ia falar, cara, ela veio aqui e daqui a pouco ela está lá no sol. Aí ela vai ter um problema e ela vai aonde? Vai dizer que vai à clínica. Exatamente. Né? Então... Aqui você está muito segura. Aqui eu estou segura. Aqui eu tenho. Aqui em São José dos Pinhais. Aqui está tudo certo. Mas educar as clientes dessa forma, graças a Deus, a gente não tem muito problema contra isso. Às vezes as pessoas ficam chateadas. Ah, mas não. Eu quero fazer duas horas. Não. Me desculpa. Mas eu não vou. Não vou fazer isso. A gente não faz. Isso é indiscutível. Não faz. É sensacional. Mas agora que eu quero saber... Peraí, peraí. Eu vou pegar o celular aqui. Vou entrar no Instagram. No seu Instagram. Eu vou ver quem já veio aqui no Curitiba Podcast que te segue. Entendeu? Para ver se você vai lembrar. Vamos lá. Cadê aqui? Deixa eu achar você. Você. O que veio aqui é estrela. Tudo aqui é estrela. É... Peraí, quer ver? Vamos lá. É... A Mercê Bueno. Mercê Maravilhosa. Carol Moura. O Galego! Carol Moura foi uma das minhas primeiras clientes. Sério? Aham. Uma das minhas primeiras clientes. Ela vai até hoje. Ela sabe de todos os meus perrengues. Assim... Que legal. É uma amigona. Eu acho que foi ela mesmo que falou. Eu acho que foi ela que esteve aqui e falou de você. Acho que ela falou aqui de você. Não chegou a mandar alguma coisa. Ela é maravilhosa. Quando eu comecei, ela foi uma das minhas primeiras clientes. Porque a Né é apaixonada pelo sol, pelo Rio de Janeiro. Ela foi atrás do sol de Curitiba. E a gente virou assim... E ela é bem bronzeada. É. A gente virou melhores amigas da vida. E foi graça. Pela cor de pele dela, ela vai lá a cada 48 horas. Ela é fiel. A cada 48 horas, ela tá lá. Ela é maravilhosa. Ela sabe, ela sabe assim, do meu esforço. E ela sempre falou, amiga, você é pra isso. Nossa. Porque no começo, o que que eu fazia? Eu sentava na frente da máquina com a cliente ali e batia papo. A gente conversava. Era um momento, né? Atendia, coitadinha de mim. Uma por dia. Aqui vinha, era uma festa. Eu sentava, conversava. Você via café, jogava um buraco, né? Jogava um. Não que hoje, né? A gente tenta fazer da melhor forma possível, né? Que a pessoa venha, se senta em casa. Sim, mas é normal. Mas já cresceu. Não é mais a mesma coisa. Mas a gente sentava na frente da máquina e ficava ali. Ela fazia a sessão. Daí a gente conversava. Ela foi uma das minhas primeiras clientes. Sou muito grata. Ela me trouxe muita cliente. Porque, né? Ela tem... Ah, porque ela mesmo é uma vitrine do teu trabalho, né? Ela é maravilhosa. Então, assim, eu lembro com toda certeza. Eu sempre fui muito grata ao Instagram. E eu sempre comemorei, sabe? Quando eu fiz mil seguidores. Se você for no meu destaque, tem mil. Cara, eu fiz mil. Eu fiz dois mil. Eu tenho tudo ali. Mas essas vitoriazinhas é muito legal, né? Eu tenho todos. Eu tenho muito orgulho disso. Eu lembro que quando a Carol foi a primeira vez e ela postou, a gente fez assim, ó. Quatro mil. Eu falei, caraca, tem quatro mil seguidores. Porque a Hildress postou. Assim, foi um bom. Mas isso eu nunca falei pra ela. Ela ficou sabendo. Quer ver? Olha quem tá aqui. Cristiano Galego, segue ela. Não sei se... Oi, também. É? Ah, Galego. Eu sempre... Tem uma carequinha, né? Fica com a carequinha morena. Ele e a Gabi são meus amigos. Ele faz o meu cabelo. E ele é bronzeado das estrelas. E a mulher dele, a Gabi, é minha cliente fiel. Maravilhosa. Ela vai muito. A Alisha. A Alisha. Acho que de nome eu não conheço. A Alisha da massagem tântrica. Um monte de gente, já não lembro. Já esteve aqui duas vezes. Não, vamos ver. Aí depois você vai me falar de quem. Peraí que eu acho que no meu Insta tem mais pessoas. Mas Curitiba em 10. Sabe que às vezes eu chego num lugar e as pessoas falam assim... Ah, não. Mas eu já fui naquele bronze das estrelas. Eu fico bem quieta. Porque as pessoas pouco me conhecem. Elas conhecem o bronze. E elas não conhecem muito. E eu falo, sério? É legal. Ah, você já foi? Não, nunca fui. Mas eu já ouvi falar que é muito famoso. Só vai mexer top. Isso a gente sempre escuta. Eu falo, nossa, que legal. Não, é uma bacana. Quando eu ouvi aqui, a gente começou a conversar. E eu vi, nossa, uma galera segue ela aqui. Tanto do meu perfil pessoal, quanto... Acho que aqui do meu perfil pessoal... Não, aí vai repetir alguns que estão no Curitiba. Pode ir, deixa eu ver se tem alguém diferente. Ah, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver... Mais três. Que teve aqui também... Que teve aqui a Viviane Plech. Não sei se é uma blogueira. Mais de lifestyle. Não sei se... Não, não vai lembrar. Tá. É muita gente. É muita gente. O Curitiba inteiro já passou pelo... Não, imagina. Agora vamos falar quem que passou lá muito célebre, assim, que deu os famosão. Então, você teve, assim, alguém muito famoso que você fez o bronzeamento? Ah, a gente sempre, sempre tem, assim, tem pessoas que não gostam, né, de... Que divulga, né, porque tá usando a imagem pra fazer uma propaganda. É, mas... Mas quem você pode falar, assim, foi legal, sei lá. Não sei se pode isso. Pepe Neném. Pepe Neném, que legal. Se entrar lá no destaque vai ter, assim, é muito legal. Mas o... Mas elas não moram aqui, moram? Não, não. Tá, tá, vamos de passagem. Mas, não, o pessoal, antes da pandemia, assim, tudo que tem de... Ah, o pessoal vem pra Curitiba, assim, o pessoal me indica. Ah, vai lá no bronze e tal e... Nossa, falando em pandemia, na pandemia você deve ter passado um perrengue, hein? Eu fiquei muito preocupada. Eu, assim... Mas você teve que fechar? Sim, inicialmente, o primeiro ali, nós ficamos 45 dias fechados, fechados, fechados. Porque não ia colocar em risco, né? Mesmo sendo um atendimento individual, mesmo sabendo que as lâmpadas acabam... Aqui é matando... Eliminando todo o negócio, a gente não arriscou. Ficou 45 dias fechados. E foi muito doido, porque, assim, quando a gente já tava ali um ano quase no Batel, nessa nova unidade, eu já pensei em abrir em São José. E aí a gente foi, foi atrás do ponto lá, descobriu o ponto, é esse ponto. Fechamos o contrato, começamos a mexer na sala, pandemia. Eu fiquei praticamente nove meses em São José pagando aluguel. Com o negócio fechado. Com o negócio fechado, sem nem saber o que ia acontecer. Ali foi só assim. Mas o que que eu fiz? Rapidinho, rapidinho, eu falei, eu vou vender pacote pra elas fazerem quando elas quiserem. Vendeu o programado. Vendi, vendi. Graças a Deus, assim. Deus puro naquele negócio. A gente fez promoção. A pessoa comprava o pacote agora, nos ajudava. A gente, graças a Deus, nesse tempo da pandemia não ficou um aluguel pra trás. Deu pra pagar todo mundo, todas as colaboradoras. Deu tudo certo. E aí quando foi em agosto, que deu uma pequena baixa ali, eu falei, agora é hora de abrir esse bronze em São José. Porque daí tava aquele abre e fecha. Abre e fecha. Abre e fecha. E quando eu vi que estabilizou, porque era meio que final do ano também, nós fizemos a inauguração em São José. Poucas pessoas, mesmo assim, foi só pra dar o start, né? Todo mundo de máscara, tudo. Foi super legal. Saiu na revista de São José. Inclusive, semana que vem vou receber um prêmio em São José dos Pinhais. Aí sim, aí sim. Os empreendedores. Já é o meu segundo ano em São José dos Pinhais. Não, mas genial. Sou muito grata em São José dos Pinhais. Nos acolheram muito bem. Uma cidade não tão burocrática quanto Curitiba. E já é o segundo ano do bronze lá em São José. Hoje nós estamos dentro do Salão Aconcept, que é um salão super conceituado também em São José dos Pinhais. E deu muito certo. E a estratégia foi essa. A estratégia foi essa. Foi vender pacotes com o valor abaixo pra elas usarem depois. E assim, a mulherada enlouqueceu. O que? Tá barato. Compraram. Graças a Deus. Sou muito grata a todos os clientes. Sensacional isso aí. É muito legal. Que nos ajudaram. E elas fizeram isso. E a gente vendeu. E a gente vendeu os biquínis. Porque tem uns biquínis lá também. Vendeu os biquínis pela tomação em casa. E deu certo. Graças a Deus. Deu certo. Quando voltou, a gente retomou com bem pouca quantidade de clientes. Não dava pra atender de novo 60 por dia. Foi mais restrito. Atendia só de uma em uma hora. Como é individual. E pra nós, a questão da higienização sempre foi recorrente. A gente sempre... Os olhos do formo. Vamos dizer assim. Sim. Porque, né? Pra higienizar a máquina em uma cliente ou outra, a gente sempre higienizou. O local sempre foi limpo. A distância só que a gente precisou manter ali, né? Colocar, né? Usar a máscara e tal. Mas a questão do álcool, do lisoforma, a gente sempre foi esterilizado. A máquina nunca você vai entrar e a outra já vai entrar. Sempre é limpo. Então, isso pra nós foi muito tranquilo. Mas essa venda aí, estendida pra ela usarem depois, foi muito bom. E daí, quando voltou, todo mundo queria fazer, né? Já tava todo mundo assim. Quero ir pra qualquer lugar, pra fazer qualquer coisa que tivesse. Só pra sair de casa. A gente voltou, graças a Deus, com todo mundo fazendo o bronze. E foi sensacional. Quanto tempo temos? 50. 50? Então, eu vou... Você tem três lojas hoje. Três clínicas. Sim, sim. Essa do Batel, né? Batel, vamos falar direitinho. Batel. São José. No Batel são dois espaços. Porque a gente tem, hoje em dia, a gente tem máquinas diferentes. A gente tem a máquina pra pele mais sensível, que é a colágeno, né? Com essas lâmpadas de colágeno, com a quantidade de lâmpadas certas. E aí, a gente tem a máquina que nós chamamos de Ferrari, que é uma máquina tradicional. E temos a nova, agora, que a gente lançou em agosto do ano passado. É a 10 Experience Music. Ela é toda incrementada. Ela é uma máquina, assim, maravilhosa. É uma máquina de 50 lâmpadas, que você fica na vertical. Então, ela não tem... Você fica em pé? É, você fica em pé. Ela não tem limite de peso. Então, ela é pra qualquer pessoa. Sabe? Porque a máquina com o acrílico que você deita, ela tem um limite de peso de 90 quilos. Ah, entendi. Então, ela não é... Infelizmente, né? Não cabe pra todo mundo. E não é por isso que a gente vai deixar de atender. E essa máquina, assim, ela foi, sabe? Providência de Deus, assim, em tudo. Existem poucas unidades dela no Brasil. Eles têm só cinco. E apareceu pra mim essa máquina. Quando apareceu ela, eu já tinha tudo programado na minha cabeça como eu queria. Eu queria uma sala toda preta. Eu queria que a pessoa tivesse uma experiência de música. Porque você pode... Eu pensei, você vai ficar em pé, você vai fazer o quê? Vou dançar. Então, a pessoa coloca o fone, escolhe a música dela. A sala é toda enfeitada, tem luzes. É uma sala sensacional. Depois você entra ali no Instagram, você vai ver. E a pessoa tem toda essa experiência. E como ela é uma máquina de 50 lâmpadas, ela é uma máquina que o tempo de exposição dela é 20 minutos só. Então, é uma máquina super rápida. E é sensacional. Foi, assim, o boom. Então, no Batel são dois espaços diferentes, né? Uma só pra essa máquina, que é a sensação do momento. Aqui no Paraná, acho que é a única. As outras... Você tem três no Brasil? Provavelmente uma tá em São Paulo, tá no Rio. É, tá tipo isso. Então, ela é bem isso. E aí, em São José, também, as mesmas máquinas que tem no Batel tem em São José dos Pinhais. Então, atualmente, nós estamos nesses três espaços. Legal. E aí, qual que é os próximos passos de bronze das... Pra onde vai? Pra onde vai? Franquias? Olha, eu vou te falar que franquia, eu não penso. Eu tenho uma visão um pouco diferente de franquia, assim, talvez... Você tem medo de perder o que? A qualidade? Não. Eu acho que a pessoa encurta caminho. Eu não gosto. Eu acho que você pode criar, sabe? Eu acho que você consegue. Você não precisa. Porque se eu estivesse lá atrás, né? Encostado naquelas meninas e falado... Cara, deixa eu ser uma franquia de vocês. O nome delas seriam até hoje. Não que elas tenham o nome delas até hoje. Mas eu tenho o meu. Então, pra que que eu vou franquiar um negócio? O cara cria, vai atrás, busca. Vai atrás de conhecimento. Faz. Eu duvido que essas empresas de franquia já não bateram na tua porta. Ah, tá. Tem gente que viaja. Chega lá na minha porta. Fala, gente, não tem. Esses dias eu escutei uma palavra do... Do Tiago Brunet e perguntaram assim pra ele. Se você tivesse, sei lá, só 5 mil reais. Você tem os seus últimos 5 mil reais. No que que você investiria que você tem certeza que vai te dar retorno? A palavra... A resposta dele foi muito concreta. Ele disse, conhecimento. Sim. Natural. Conhecimento. Então, a pessoa pensa, Ah, eu tenho 5 mil reais sobrando aqui. Vou pegar aquela máquina clandestina lá na internet que tá pra vender. Vou montar. Cara, você perdeu seus 5 mil reais. Você não sabe mexer na máquina. Você não sabe o risco. Agora, se você pega esses 5 mil reais, vou, sei lá, fazer um curso top de barbeiro. Você recupera o teu 5 mil reais, daqui a pouco você é o dono da barbearia. É. Você investiu em conhecimento. Então, conhecimento. Então, eu acho que a franquia é muito isso. Aí, eu tenho uma grana aqui, eu vou encostar nisso aqui. Cara, cria. Vá atrás. Porque você pode. Eu acho que a pessoa consegue. Eu acho que o replicar ali, então, franquia não é uma coisa que eu tenho em mente. Nós temos outros planos para o meio do ano pra frente. Pode contar eles. É segredo. É segredo. Mas vai ser legal. Vai ser legal. Vai ser legal. É algo que eu também quero muito. E tá relacionado ao crescimento da marca mesmo. Porque hoje em dia é a marca, né? A nossa marca tá muito forte. Então, eu quero que o bronze das cilas dê esse salto. Mas franquia, eu acho que não. Que sensacional. Kelly, brigadão. O nosso palco foi muito legal. Vamos fazer um... Espero que todo mundo tenha esclarecido as dúvidas, né? Eu não tinha essa noção que não era proibido. Foi legal porque chegou a ser educativo esse nosso papo aí que a gente tá assistindo. Depois tem os cortes. Você bomba lá na tua rede social porque pode usar à vontade os cortes. Legal. Muito obrigada. Pra que o seu episódio... Quem tá assistindo, tá assistindo no dia que foi gravado. Já vou avisar. Eu acho que vai atrasar. Você não saiu às 17. Vai sair às 18. Às 18h30. Mas tá aí. Você não é um horário bom do engajamento. Mas estamos batendo esse papo aí. Foi legal demais você ter vindo. Brigadão. Eu que agradeço mesmo. Muito pedida. Esclareceu bastante coisa. E vamos que vamos. Valeu. Vamos que vamos. Obrigada.